Salve galera, bom pessoal, vamos dar continuidade aí na nossa saga aí do Freezer no Dragon Ball Budokite Kaixin 3 A galera tava pedindo bastante, já tava esperando muito né, pra que eu continuasse E enfim, chegamos aqui, da onde a gente parou tá E pessoal, antes de a gente iniciar eu quero dizer uma coisa importante logo Porque é assim mano, eu tive que trocar o sistema das configurações Desse jogo e mudar pra Vulcan, tá Então o que acontece, o jogo ele vai parar de crachar, vocês viram que ele tava crachando né, no vídeo anterior Em compensação ele vai parar de crachar Mas vai diminuir um pouquinho do, como é que se fala, da performance dele tá Ou seja, ele vai ficar só um pouquinho lagado, mas não tem problema, vamos ver logo Ó, já começamos E sim, ele vai dar um pouquinho de lag, mas vocês não ligam tá Então vamos logo aqui mano, matar, quer dizer, matar não Vamos com as palavras mais leves Eliminar o Kuririn Que eu quero, mano, eu quero me transformar logo em Saiyajin, quero pegar o Goku Então vamos meter o sarrafo aqui no Kuririn já Lembrando, está no modo difícil, é por isso que é bem difícil de encostar nos personagens Mas ok, a gente consegue Vamos bem rápido aqui, que eu quero passar dessa fase aqui, onde a gente parou mano Vamos dar continuidade aí, eu quero, na verdade, muito chegar na saga especial também né A saga especial é bem da hora Ó Kuririn, Kuririn tá forte, tá treinando mais quem Encontra o O Freeza não é mais forte não mano Ó Kuririn virou um deus mano Full power Dessa vez não, Kuririn 500 anos ali mano Desce, desce pra água Boa Matamos finalmente E agora chegou o Gohanzinho Vamos lá Gohan Lembrando tá galera, pra quem não assistiu mano É, isso aqui é uma, é, uma série tá Onde a gente vai zerar o modo história Se você não assistiu mano, vai tá aparecendo aí nos cards tá Aliás, se eu não colocar nos cards é porque eu vou ter esquecido Mas vai tá no final do vídeo A continuação desse daqui, tá bom A parte 1 e a parte 2 Vamos lá Gohan Quero logo que o Freeza se transforme no cabeçudo né Ó, só foi falar Aquele diálogozinho Básico Quem nunca né mano Jogou Dragon Ball Se você já jogou mano, bastante aí Já quebrou muito o analógico Deixa o like mano, se inscreve no canal Trago novidade aí todos os dias tá Dragon Ball Legends E agora Ele tem caixa em 3 também tá Falando nisso galera É, vamos pegar uns Esferas do Dragão tá Que eu quero Pedir o Gohan aí pro Sheilong E pra quem não sabe O Gohan Ele é Pedido por Sheilong Tá, não é liberado no modo história Então quero liberar o Gohan E eu acho que eu sei onde tem mano Um Esferas do Dragão Vamos Vamos caçar Parece que na nave do Freeza Tem Ah lá, lá está Não, não é do Freeza É do Da Bulma Lá tem mano Um Esferas do Dragão Vamos lá Se eu não me engano É aqui que tem mano Cadê É não Eu jurava que era aqui mano Bom Se não tem uma nave aqui Deve ter em outro canto tá Então vamos logo Sarrabuiar aqui o Freeza Quer dizer, o Freeza não Com o Pico E a gente Caça O resto Das Esferas Não vou ter esse choque não mano Eu jurava galera Que era ali mano Que tinha uma Esfera do Dragão Eu acho que ela muda né Assim Como a história vai se passando Ela muda Não sei Vem Pico Não fica só Assaltando os polezinhos não mano Bate de frente Vamos lá Ah mano Essa mão do Pico Aí hein Ok Dá pra quebrar isso aqui Não dá não É muito grande Eu quero pegar uma Esfera do Dragão Mas ok Deixa pra caçar depois Mas tem como Pico Quase hein E agora Eu acho que agora A gente vai conseguir Se transformar Ó Full Power Ele vai se transformar Na hora Mesmo assim consegui mano Me distrair aqui geral Ah Pico hein Toma 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 Foi isso Pico Pelas costas não mano Pelas costas não Ok Receba isso agora Ih rapaz Eita Pegou A mão dele sempre pega Não tem jeito Opa Vai na loja de novo Essa eu perdi Galera É que eu não quero Enrolar não mano Mas eu acho que aqui Tem uma Esfera do Dragão Calma aí Nessas casinhas aqui Deve ter Esfera do Dragão Caramba Cadê Não dá pra ir nas casinhas não Ah cara Que vacilo mano A casa tava mesmo ali Mas eu Não tá beleza Ah mano Que isso Não posso morrer aqui não Tá bom Vamos fazer um especial aqui Que especial é mais forte E vamos tentar não morrer né mano Porque aí Aí é sacanagem Boa Pegou Vai levar a chifrada Primeiro Eu vou instalar um sentimento De helplessness E de desespero As todas as suas esperanças Descobriam Eu sou a frita E com cada transformação Eu become Even mightier Eu ainda tenho Duas transformações Remain Você sabe O que isso significa? Ih olha lá O Piccolo Tá todo sarraboiado Vamos lá Vamos lá É Frieza Se transforma mano Vira o cabeçudo Ih virou o cabeçudo hein galera Ximai que bicho feio mano Esse Frieza me lembra alguém mano Comenta aí galera O que vocês acham Que esse Frieza lembra mano Ele lembra um personagem mano Mas não tô muito lembrado Ele lembra mas não tô muito lembrado Mas ele Quanto mais cabeça Mais forte ele fica Então vamos lá Vamos mostrar pro Piccolo Quem é que manda na parada Agora hein Vai Perceba Você não queria apelação? Queria força de cabeça? Vai Bate novo Bate Toma Você não é para o Piccolo Adeus Ih falta só um pouquinho mano Eliminamos o Piccolo hein Menos um Ainda tem mais um Quem será esse mano? Olha mano Ficou furioso hein Ih rapaz Não tem como defender não Aí Vou dar até de sacanagem hein Deixar a gente levar golpe aí Golpe pesado hein Tô louco Agora você vai ver Agora você vai ver Golpe com baixo Tô louco Pena que o Piccolo do Freezer Não tá muito seguindo não hein Ok Poder fininho desse Freezer Caraca Caraca Isso é uma bolana de energia Apareceu analógica Eita Apareceu analógica ali Mas não quero apertar não Eu acho que é mais uma Agora vai Será que o dano é absurdo? Bom vamos apertar Acabou que o dano é absurdo? Você se tornou mais forte Gohan Eu estou... Estou muito feliz Que cabeça grande da bexiga Chega a dobra lá em cima Cabelo do gohan é todinho meu Vamos lá cara Vocês conversam demais Eu quero ver treta Muita treta Eita E agora o Freezer vai aprontar o que hein E outra transformação O Maguinho O Freezer padrão Esse é bom Esse daí é bom mano O Freezer não sente nada Caraca Agora o Freezer está forte Eu não sei que eu gosto Desse jeito que eu gosto Ih rapaz levei Errou o pezinho ali Caraca o Freezer é bem da hora de jogar Ele vem apelando O bom do modo história é isso mano Que ele deixa você jogar com o vilão E não só com os bonzinhos Isso é bom Ih rapaz O Buitachinho está apelando Tá ficando tenso hein Tá ficando tenso Vamo lá Vigita Não resista mano Você não é páreo Vamo 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 d'água Isso Fiz A full power Total Segura essa Nossa Matamos O Buita na hora Limpando mesmo assim É isso aí mano Finalmente Parece que não acaba nunca Mas a gente conseguiu ganhar mano Vamos passar pra nosso Próximo episódio né Que agora sim Agora eu acho que pode ser O Goku Saiyajin mano Eu acho que agora que a gente vai se transformar em Saiyajin Vamos salvar o jogo aqui Certo E é agora mano Aliás Agora que a gente vai lutar com o Goku Mas o Saiyajin Eu acho que já é o próximo Vamos apertar aqui Só pra O Vegeta meditar Um pouquinho Chegou bravo Chegou bravo O planeta Vegeta Ok Ah Somos o Goku Bom Muito bom Pensei que a gente ia continuar com o Frieza né Apenas o outro É o Goku Não tem personagem melhor mano Do que jogar com o Goku Parece que o meu fone de ouvido está descarregando O mano está aputando aqui Deixa eu ver se tem uma esfera de dragão aqui Mano Agora que eu achei a casa O Frieza me bagunçar mano Não Nada Mais uma Tem mais uma Não Não achamos galera Não tem É Eu acho que daqui a um tempinho Vai Parar o fone Olha lá Já apareceu a mensagem Deixa eu remover aqui E eu vou desligar o fone tá galera Mas mesmo assim Vai continuar Dá pra gente continuar Ok Vamos lá né Nada atrapalhando Bom pessoal Infelizmente A partir do momento Que eu tirei o fone Do ouvido Desconectei Do celular Acontece que Bugou Ou seja O som do jogo Ficou baixinho Mas Mas dá pra continuar Tá galera Dá pra continuar assistindo Mas da próxima vez Eu já sei Como é que eu vou fazer Tá pra resolver Então continuei aqui a gameplay Certo Frieza Ixi Não deu nem pra mexer em nada Mano O Vegeta aqui Levou Levou a braba É 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 lamentável Você não ter Conseguido Matar O O Frieza Derrotar O Frieza Mas Deixa esse serviço Comigo mano O Goku Vai mostrar Quem é que Manda Vamos lá Cara Chega de Blá 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 E morreu Certo Agora é o Goku O Goku tá furioso Ih rapaz Deu um chute No vento Toma Vamos fazer Uma Dink Dama Vamos Vamos fazer Uma Dink Dama Deixa eu Só me afastar Um pouquinho Do Frieza Ih rapaz Vai pegar outra Eu não Vai Vai Pegamos Só sequência Ih rapaz A barra do Frieza Tá bem grande Grande demais Até mano Mas não tem problema A gente vai fazer Uma Dink Dama Vamos Vamos Logo Combar ele Ah Frieza Que isso mano Agora sim Perceba Esta Dano é Absurdo Eu vou tirar Vou começar Tirando mais um Dano aqui Pra depois Apertar o Analógico Pra Pra gente Continuar O diálogo Né Ok Deu as costas Nunca Deu as costas Um inimigo Mas no caso Seu amigo Só quero O seu bem Ok 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 Só mais duas Barrinha Ih rapaz Sei nem se eu aperto Mano Eu não tô querendo Apertar não Porque os caras Ficam só Enrolando Pior que o sangue Do Goku Já tá Bem baixo Vixe O Frieza Deu uma tremida Na base Ali Nego Passou Direto Ok Vamos lá Mais uma Jank Dama Pra completar Surra de rabo Né Vixe Maria Segura Nossa Mano Por pouco Quase que Ia pro Beleléu Vai Ih Esse aqui Eu não sei fazer Mano Opa Consegui Mano Não sei como Mas eu consegui Vamos ter Muito cuidado Tá Temos pouco Sangue E a gente Não pode perder Porque o vídeo Já tá bem Grande Mas vai Será que acerta Daqui Não acertou Mano Ixi Vai 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 Não pode deixar Ele vencer Não Mano Ih Cara Encurralou Não Mano Não pode ser Sai daí Sai daí Eu não posso Não posso perder Mano Agora tá Intenso Tem que prestar Muita atenção Boa Chegou perto Agora vai Falta bem pouquinho Goku Falta bem pouquinho Mano Eu sei que você Tá cansado Mas o negócio Tá tenso Janky Dama Goku quer fazer Janky Dama Trocou pra quem? Pro Piccolo O Piccolo Entrou de novo Ih rapaz Parece que o Piccolo Vai ajudar em alguma coisa Aqui Tá louco Mano Aí fica difícil Ih Ativou o hack Mano Hack geral Ah Deu as costas Agora vai só tomar A fila da mãe Agora acertei Vai Piccolo Que isso Mano Tomou Nossa Chega Saiu as poeiras Sai Goku Não Goku Nossa Quase mano Se tivesse pegado ali A gente ia morrer na hora Agora vai Toma Ganhamos galera Finalmente Conseguimos derrotar O Freeza Mas ainda vem a parte Do Saiyajin Que o Goku vai se transformar Super Saiyajin Porém Não vai ser hoje Mano Infelizmente Porque o vídeo Tá bem grande Mas ó A gente finalizou Essa parte aqui Vamos ver aqui No menu Tá Qual vai ser O que vai ser E a gente vai continuar Na próxima Na próxima série Tá bom Na parte 4 Cara Tá ficando Bem da hora Que pena Que meu fone de ouvido Descarregou Eu não tava escutando Muito bem Aliás Escutando quase nada Mas vou carregar ele Vou tentar gravar Ó É amanhã Quer dizer Amanhã não Na próxima série Que vai virar Super Saiyajin Então galera Espero que vocês Tenham gostado da série Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Caso não for inscrito E cara Tamo junto Bem ansioso Pra nossa próxima série Vou gravar o mais rápido Possível Que eu sei que a galera Tá curtindo Então é isso galera Espero que vocês Tenham curtido mesmo Um abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo Valeu